O que é economia? O que estamos fazendo, produzindo nesse planeta e como estamos trocando uns com os outros? Então, nesse painel de novas economias lá no Festival Setor Criativo Sul, vamos juntar três pessoinhas que sabem muito sobre diferentes formas de economia. Um deles é o João, professor da UNB, que fala sobre decrescimento. Decrescimento é basicamente o pensamento de como podemos pensar de forma infinita se o nosso mundo é finito. E isso é muito importante. Outra pessoa que vai lá é a Laís Guedes, que é do Banco de Tempo Brasília, que... Aquela frase... Como é a frase? A frase é que o banco de tempo onde o dinheiro é o tempo e as pessoas são riqueza. É isso! E além da Laís, vai ter o Rafael também, do aplicativo Ribon. Ou seja, tem uma junção aí de novas ideias para a economia. E o que vocês acham de economia? A economia, a gente está num mundo, como você falou aí, que a gente está produzindo, 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 consumindo, 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 num crescimento cada vez maior. E a nossa economia depende disso, sendo que a Terra é um planeta finito, com recursos finitos. A conta não fecha, né? A gente está jogando um jogo, não respeitando a regra de um jogo maior. Que é o jogo da vida. Exatamente, que é o jogo da vida. Ai, que lindo! O jogo da vida! A natureza tem os jogos, as regras dela, que há muito tempo já existem. E a gente, nós humanos, criamos outro jogo, que é a economia monetária e tal. Que tem que crescer, 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 crescer para manter, né? Senão tudo colapsa. Então, e a conta não está fechando direito. A gente está vendo os resultados aí, desastrosos, né? Tanto sociais, quanto ambientais, quanto individuais também, na nossa economia, né? O que a gente chama de economia, que é essa coisa de produzir e trocar coisas. Então, temos que pensar em alternativas, né? Pensar outros modelos possíveis que a gente vai mostrar aqui, né? O decrescimento é uma filosofia muito legal, né? Que surgiu lá na França e tal. Sérgio Latouche, né? Não sei, vai falar sobre tudo isso. É, nada, não fica dando spoiler, por favor. Spoiler. O Banco de Tempo é muito legal. Eu participo do Banco de Tempo aqui em Brasília. Estou lá embaixo. Acho uma tecnologia muito, muito louca. Não vou dar spoiler também, mas quem quiser pesquisar... E o aplicativo do Rafael também é muito legal. Solidariedade. De como que as relações econômicas podem mudar... Podem não, né? Elas determinam as nossas relações sociais. Então, esse aplicativo ajuda a gente a repensar essas relações. E com atos simples. Vale muito a pena ouvir a experiência de cada um. E em... Qual foi o seu dia? Dia 4 de agosto, sábado, às 5h30, lá no Museu dos Correios. Que fica bem na esquininha ali daquela rua que eu não sei o nome. No setor comercial sul. Exatamente, no Museu dos Correios, sábado, às 5h30 da tarde. E você pode participar, agregar, tirar suas dúvidas, conhecer pessoas de graça. Além das mais de 50 atividades que vão rolar com o Comitante de Leite nesses dois dias, 3 e 4 de agosto. Então, vamos lá. Nos encontramos lá. Esse festival é pra se encontrar. Bora se encontrar. Se inscreve lá. Pra se encontrar. No Simpla. Que tem o link no Facebook, no evento, no Instagram, em todos os lugares. Chama os amigos. E bora se encontrar. Bora se encontrar. Bora nessa, gente. Tchau, tchau.